Nós da Imobiliária Procura Minha Casa desejamos a todos os clientes, amigos, um Feliz Natal e um ano novo repleto de paz, felicidade e amor. Nesse próximo ano, se você quiser realizar o sonho da casa própria, venha nos procurar. Estamos localizados em frente ao Hospital São José, Avenida Alberto 2,168. Procura Minha Casa. Vem! Legenda Adriana Zanotto